Encontramos Fernanda e Ramila na casinha simples onde moram, no Jardim Novo Mundo, um ano depois em que mãe e filha participaram do quadro Hora da Verdade. Tá meia parada? Tô. Luzia, o Evandro é ou não é pai da Ramila? Fernanda ainda era adolescente quando engravidou do primeiro amor da vida dela em Lusiânia, no entorno de Brasília. Evandro e Fernanda chegaram a morar juntos com o pai dela em Anápolis. Mas a imaturidade e alguma pressão do avô acabaram separando o casal. Eu acho que ele, na verdade, tinha um pezinho meio atrás com ele, né? Porque ele era muito novo, era muito boa em mim, aí ele pensou que eu ia sofrer alguma consequência, né? E aí meu pai pediu pra eu deixar ele ir, né? Que ele ia cuidar do meu neném, que era ela, que eu ainda não sabia o que era. E aí ele sumiu e perdemos contato. A menina deu à luz a outra menina, sem o pai por perto. E o avô, que prometeu ajudar, ainda morreria logo depois. Quando eu tava no final da minha gestação, meu pai adoeceu, tivemos que voltar pra Brasília. E aí eu ganhei ela. Ela, com três dias que ela chegou em casa, ele se internou. Aí ele se internou e já faleceu. A Mila sofreu a infância toda sem a figura paterna. Minha irmã e meu irmão sempre teve pai. E criança, você sabe que criança fica atentando. Aí falava que eu não tinha pai, que eu era a única que não tinha pai. Foi achado na lata de lixo. Que minha mãe tinha me achado no lixo. Fernanda teve outros relacionamentos e mais filhos. O desaparecido Evandro teve outros cinco. E ela, mesmo sem notícias, uma pista sequer, não esquecia ele. Ele sumiu e perdemos contato. Nunca mais eu... Nem amigos em comum, nem ninguém sabia onde ele andava. Mas aí o coraçãozinho derretendo por ele ainda. Nossa, primeiro amor, né? Amorzinho, né? Um bonito, grandão, eu pequenininha. Enche os olhos. Mas eu sempre pedi. Falei assim, se tiver que você vai ser. E foi. Ramila, já adulta e mãe, continuava a alimentar o sonho de conhecer o pai biológico. Até que, 18 anos depois, vasculhando as redes sociais, a Fernanda fez uma descoberta. O Evandro estava vivo e, mais que isso, morava pertinho dela, no entorno de Brasília. Ele mandei mensagem e, com três dias, ele me respondeu. Aí a gente já marcou de se encontrar. Ele terminou o relacionamento que ele estava. Eu também terminei o relacionamento que eu estava aqui. E aí eu fui para Brasília e a gente se reencontrou. E depois desse reencontro, aí só foi pegar o que eu tinha que levar para lá. Evandro e Fernanda estavam finalmente juntos. E trataram de selar a união com a igreja e papel passado. Ramila, que só tinha visto o pai numa fotografia, pôde, com 18 anos de atraso, dar o abraço tão adiado. Ele não queria me largar de jeito nenhum. Ele passou mais ou menos meia hora só me admirando, me olhando. Me nervoso. Babando a cri. Mas ainda faltava um detalhe decisivo. A prova formal de que Evandro e Ramila são pai e filha. E foi dele a ideia de participar do DNA Hora da Verdade para esclarecer. Minha mãe, ela estava tensa. Você também estava tensa? Estava. Você pode ver que na gravação, quando fala que ele é meu pai, eu chego a dar um respirado, um alívio. Tinha um medinho de que não fosse? Tinha. Porque minha mãe é lá e se não der certo, se a gente sai aqui por trás da câmera, vai embora. Se não for, se der algum erro. E eu fui para a recall com ela e falei, mãe, se chegar lá e der negativo, eu deixo a senhora lá e vou embora sozinha. Eu fingo que nem conheço a senhora. Ela, não, ele é seu pai, eu tenho certeza. Evandro estava no trabalho quando fomos à casa da família. Também estaria no batente no dia do resultado do DNA no estúdio do Balanço Geral. Perdeu um momento inesquecível. Concluímos, então, que o suposto pai, Evandro Araújo, da Diávila, pode ser considerado o pai biológico da filha, Ramila Lima Monteiro. Ele é o seu pai. O quadro DNA, Hora da Verdade, já se repetiu aqui no estúdio do Balanço Geral por quase 400 vezes ao longo de sete anos. E cada revelação é o desfecho ou mais um capítulo de uma história de amor mal resolvida, de traição, de desconfiança, mas sempre de muita emoção e expectativa. Eu só descubro aqui no estúdio. Então, às vezes, a pessoa, nossa, você está enrolando para dar o resultado? Não. A pessoa está tão nervosa e o resultado vai ser tão complicado que a gente fala, já pedi água para entrevistado, já pedi intervalo comercial, porque se eu revelasse naquele momento, a pessoa poderia, inclusive, desmaiar. Já tivemos pessoas passando mal com o resultado no estúdio. Então, são muitas histórias e cada história é uma história que mostra como os conflitos familiares são complexos, né? A maior parte dos exames confirma a paternidade que se espera, mas há constrangedoras frustrações também. Nós já tivemos histórias, por exemplo, de uma menina que nós fizemos cinco exames de DNA, ela apontou cinco prováveis pais, nenhum dos cinco supostos pais eram pais. Então, aí, parou. Fizemos cinco, não dá mais, né? Porque, senão, já era muita exposição. Até para o dono do laboratório, que em tese só faz um trabalho técnico, né? De comparar cargas genéticas, cada resultado é sempre uma emoção. A resposta do DNA, justamente, trabalha com a emoção, né? Unimos famílias, às vezes separamos por um motivo ou outro, mas, no fim das contas, queremos apenas retirar uma dúvida para que a família siga em frente. Temos histórias diversas, né? Que tocam o coração de qualquer um. O Hora da Verdade iluminou casos obscuros, reconstruiu vidas, laços de afeto, endireitou caminhos tortos, criou segurança jurídica, conectou pais e filhos. Muitas vezes, também, separou mais do que uniu. É que vidas humanas são sempre cheias de contratempos. Nós tivemos casos, por exemplo, de pais negros e filhos brancos. E, como era no interior, todo mundo falava, traiu, traiu, não é filho. E, quando fazia o exame e a gente ia estudar a história, descobria que era o quê? Vínculos genéticos de outras gerações, por isso que a criança era branca e não tinha a cor da pele do pai. Ou, então, era muito parecido com uma outra pessoa e, depois, descobria que, na verdade, o pai era outro. Então, cada programa é uma surpresa. São muitas histórias que, às vezes, a gente tem que dar uma aqui de juiz, de equilibrar, porque tem muita situação. O caso da Fernanda e da Ramila confirmou a vocação do quadro para finais felizes. Ela ganhou o pai, que sempre sonhou, e um sobrenome. Aliás, ganhou dois sobrenomes. Foi praticamente rebatizada. Ramila Lima Araújo Dávila. Dávila é novo. Dávila é novo. Araújo também. Amém.